O raio de luz penetrou trazendo esperanças Adoçando amarguras, clareando os nossos corações É um soldar pela vida e tê-la simplesmente Como um ninho maior que criou as nossas gerações É deslizar na areia do tempo É flutuar direção do vento A nossa estrada verá novos dias É caminhar e cantar É deslizar na areia do tempo É flutuar direção do vento A nossa estrada verá novos dias É caminhar e cantar O raio de luz penetrou trazendo esperanças Adoçando amarguras, clareando os nossos corações É um soldar pela vida e tê-la simplesmente Com um ninho maior que criou as nossas gerações É deslizar na areia do tempo É flutuar direção do vento A nossa estrada verá novos dias É caminhar e cantar É deslizar na areia do vento É flutuar direção do vento A nossa estrada verá novos dias A nossa estrada verá novos dias É caminhar e cantar É deslizar na areia do vento É deslizar na areia do vento É deslizar na areia do vento